Favorito pra Liberta, fora o Palmeiras. Pra mim tem dois, Palmeiras e Flamengo, infelizmente. De novo? Detesto o Palmeiras e igualmente o Flamengo, porque dizem que o Santos é o Flamengo Castilha, né? Que os caras jogam no Santos e se der certo vai pro Flamengo. Mas rapaz, eu vou falar... Mas daí, o que é engraçado, né? Eu ia falar três, eu ia falar Flamengo, Palmeiras e River Plate. Os três perderam, né? É, mas o River Plate eu acredito que tá numa prateleira mais abaixo, assim, de estrutura, né? É que o elenco deu uma melhorada. Sim, sim. Do ano passado pra esse... Mas eu acho que em relação ao Palmeiras, que já vem estruturado de duas finais de Libertadores e do Flamengo, que também vem de duas finais de Libertadores com intervalo que não foi, eu acho que ele tá um pouco abaixo. Flamengo e Palmeiras continuam, então. Infelizmente. Os tops. Infelizmente. Na América Latina. Sim. Não tem pra ninguém. Na minha opinião, com sobra. Com sobra ainda? Infelizmente. Vamos ver, tá gravado, hein? A gente vai cobrar depois. Não, mas o que não quer dizer é que eu gosto disso. Eu detesto o Palmeiras. O Corinthians, ele vai dar aquela sambada na primeira fase, depois vai cair pra algum time pequeno. Desculpa, eu sou corintiano roxo. Eu sou corintiano roxo. Amo meu Corinthians, mas eu sei que... Sabe aquele lance de Tolima, aqueles timinhos que você nunca ouviu falar, vai dar aquela surpresa. Tomara que não. Mas com o time que tá hoje, muito difícil ir passando, né? Porque aí chega aquela fase que é apertada, aí o Coringão é complicado, né?